Oi gente, como vocês sabem eu sou a Duda E eu estou aqui no carro São 3 da manhã O dia ainda está escuro, eu estou com a luz do carro Porque eu estou indo para a Ilha Bela Para eu fazer o meu primeiro mergulho junto com o meu pai E a gente vai mergulhar provavelmente na Ilha da Cabra E a previsão para a gente... Oi? E a previsão de a gente chegar lá em Ilha Bela é às 8 horas Mas estamos saindo aqui às 3 da manhã E é isso, eu estou muito ansiosa Porque é a primeira vez que eu vou mergulhar no mar Porém a gente teve um preparo antes de uma semana E foi muito legal as aulas e tal E eu estou muito ansiosa agora para mergulhar no mar E vamos ver o resultado Eu vou tentar levar vocês juntos Mas eu não prometo filmar debaixo da água Essas coisas porque a minha câmera não é a prova d'água E é isso, um beijinho E qualquer novidade eu vou filmando o caminho Essas coisas Então gente, eu acabei de chegar aqui na minha escola de mergulho Na Marsub E a gente veio pegar o instrutor, que é o Chico E os equipamentos para a gente ir para a Ilha Bela Como eu disse no carro E é isso, vem comigo Não vamos perder tempo Por causa disso não, a gente não aproveita muito Bom, como vocês estão vendo, a gente está na valsa indo para a Ilha Bela Ela ainda... não, ela acabou de sair Por incrível que pareça Ah não É, ela está saindo agora E a gente está indo para a Ilha Bela Que é ali atrás de mim E talvez você foge de não estar me escutando direito Porque eu estou bem perto do motor E como eu disse, ela está saindo O motor está um pouco alto, mas tudo bem E é isso, a gente já está quase chegando O meu pai está lá com o instrutor dentro do carro E eu estou muito ansiosa O bar está numa condição muito favorável para a gente mergulhar O mergulho vai ser super tranquilo Então, a gente vai mergulhar até meio-dia lá em Ilha Bela E é isso, bora passar para a paisagem Agora, o motor parou um pouco A Ilha Bela é conhecida também pela... São São dos Vaquinhos, as velas E muita gente vem aqui E eu já ouvi falar que tem até competição E eu achei bem legal E bem interessante Porque onde a gente vai mergulhar Segundo o instrutor, o Chico Tem corais, essas coisas E eu estou bem ansiosa Então, gente Essa ilha que vocês estão vendo É a ilha que eu vou mergulhar E ela se chama Ilha das Cabras E daqui da volta já dá para ver ela Essa é a distância que estamos dela nesse exato momento Aí eu dei um zoom para vocês verem melhor E é isso A gente está mostrando agora Da Balsa E a gente vai até ela Gente, vocês estão vendo Aqui a Ilha das Cabras Vou dar zoom Aqui era outro, irmão E aqui outro Será que está lá, irmão? Será que está lá, irmão? Tchau 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 Tchau